Em tempos de crise, qualquer ajuda é um grande negócio. E é de porta em porta que os agentes do Sebrae oferecem o que pode ser a chave para mudar o rumo da situação. Promotores que passam nos comércios inscrevendo, falando a importância de participar, de capacitar, e vão inscrevendo os empresários. Inscrição preenchida é hora de virar aluno e repensar as estratégias de mercado. O projeto Comércio Total oferece uma semana inteirinha de palestras gratuitas sobre os mais variados temas. Visual de loja, seja a parte financeira, de precificar produto, controlar o dinheiro, a parte de estoque, de como gerenciar o seu estoque, a parte também de mercado, do cliente entender o seu negócio, o seu posicionamento também no mercado, como que ele vai se diferenciar, se destacar da concorrência. E foi dessa forma que o Sidney, que trabalha no comércio de joias há 12 anos, recebeu o convite para as palestras. E apesar da experiência, logo ficou interessado em aprender um pouquinho mais. Dar uma reciclada nos conceitos, vontade de melhorar, é o que não falta. Na verdade, o que posso modificar? Talvez oferecer algumas condições melhores para o meu cliente. Talvez alguma sugestão de preço, promoções, algum brinde para o meu cliente. Então são indicações que a gente pode melhorar. Em sete anos de projeto, mais de 26 mil pessoas foram capacitadas em todo o estado. E além das palestras de orientação, o empresário também tem direito a uma consultoria gratuita na área que escolher. Uma oportunidade e tanto para tirar o pé da crise e engrenar de vez. As palestras acontecem em todo o estado, então é bom ficar de olho na programação. Em Vitória, elas já tiveram início, mas se você que trabalha na área ficou interessado, ainda dá tempo. Pode se inscrever online ou na hora mesmo. O Sidney não perdeu tempo e se é para melhorar a situação, é puro otimismo. É a palavra que anda com todos os comerciantes, otimismo.